Há partes em que seu relatório não é verdade, você diz que Sila era conhecida pela série Imanet? Errado, Sila já tinha trabalhado em outra série como coadjuvante, quando gravou a série Não Chora Mama ela tinha só 19 anos, então estava na série, A Promessa, aí estava em uma série divertida, trabalhava em trabalhos teatricos e foi aí que Nazmi a contratou para Imanet, Nazmi viu nela muito talento, personalidade, segurança, responsabilidade, dedicação e disciplina, era o tipo de personagem que Imanet precisava para trabalhar com o desconhecido SR-20 esse trabalho, SR-20 conseguiu esse trabalho porque o Zenur era amigo de Nazmi, por isso aos 39 anos só foi incentivado a trabalhar em séries, mas desde que Nazmi já conheceu o trabalho de Sila e seu talento colocou os dois como personagens principais, até aquele momento MR-20 não era conhecido como cantor, compositor e muito menos como ator, e bem o que Sila levou aquele roteiro horrível para o sucesso, e eles foram premiados como o melhor casal e com mais química da série e como já é de conhecimento público, a SR-20 ganhou os dois troféus e ainda mais humilhou publicamente e envergonhou a Sila dizendo que não era uma boa profissional, não era responsável e disse que falta de respeito com o público por não aparecer para receber seu prémio, e isso era tão hipócrita e falso porque sabia bem que Nazmi e o Zenur não iriam deixar ele entrar para receber seu prémio, já que Nazmi e a tinha muita amizade com os organizadores do evento. A partir daí, Nazmi e a MR-20, o Zenur e a Anaconda organizaram uma campanha de difamação contra Sila, enviando notas tentando descreditar Sila, muitos produtores receberam essas notas e visitas pessoais de Nazmi e o Zenur a vários produtores, mas agradeço a Deus a todos esses produtores esqueceu essas notas e visitas, e passou a oferecer um emprego para Sila, ela viu e leu vários projetos, mas ela escolheu trabalhar com a Gold Film Production Company e o Sr. Faruk Turguta recebeu de braços abertos, claro que Nazmi e a MR-20, Osnur e a Anaconda entraram em histeria coletiva porque Sila foi contratada por nada menos que um dos grandes e respeitados produtores na Turquia e no exterior, mas infelizmente essa campanha de demissão e humilhação contra Sila continua a não de Nazmi e a Nanaconda, Osnurkula inclusive e vem nome da SR-20. Mas Deus que tudo vê e ouve, Sila continua a brilhar com luz própria e com excelente avaliação da série, Sila sem dúvida é uma filha mimada, abençoada e protegida por Deus de todo o mal. Inacreditável não podemos falar da mesma forma do MR-20, agora ele está num bem bico negro até que seus amigos mais próximos se afastem dele, ele não tem projeto de curto prazo e tem um karma de ator falha, muitos atores e acionistas não querem ele como colaborador, outros produtores queriam contratar ele, mas os atores e atrizes se recusam a trabalhar com ele, por isso ele não tem projetos de curto prazo, a guilda de atores está muito fechada e se tiver algo que não esteja a perdoar é tradição de um colega de trabalho, deixaram-no totalmente para trás, por isso nem é convidado para eventos de produtores, publicistas, jornais e revistas, sua fama de traião passou todas as fronteiras, seus únicos amigos neste momento eles são Nazmiya, Nanaconda e Oznur, que foram os culpados de destruir totalmente sua carreira de ator e musical, por isso Caramel não dá nenhum declaração oficial sobre sua saída de Caramel, e enquanto isso não acontecer, ele continuará a seja um empregado dessa produtora, quero até acreditar que o Malnazmiya e Aiyan junto com Nanaconda e Oznur o destruíram de propósito para que não tivesse a menor oportunidade de conseguir um emprego para que continue trabalhando com a nana burra, quanto errado ele faz, fim errado, Calil fez a coisa certa se ele se comportou livremente com Anaconda, carregando uma mulher casada e até tendo uma filha e um marido para vagar pelo país em busca de aventuras em um só lugar, Calil entendeu tudo corretamente, se eles se oferecem, porque não levar ele é um homem, há um excelente provérbio inglês o que não é permitido para um ganso, o ganso é permitido, e ela ainda não é dos pobres para correr atrás de dinheiro, ela cria fama na Geórgia, deixe-se mostrar, se uma pessoa é talentosa, isso será notado em todos os lugares, e essa múmia da era do gelo pendurada em Calil, provavelmente um homem feio, e Calil está imponente aqui e se apaixonou por ele, e ele é apenas um homem comum e tudo é perdoável para ele, tanto comentário e ele nem sabia, dizia que não ligava para nenhum comentário, seria ótimo se um amigo que ele é tudo o que é dito sobre ele mostrasse os comentários, nada importa para ele porque ele não sabe o que está comprometido com ele, que lamento para Yusub, quantas coisas ele terá visto e o pobre menino sozinho sem sua tia, porque seu tio está nas nuvens dando-lhe um mau exemplo com sua nana Konda, será que na Turquia não existe nenhuma entidade que controle os produtores, para que não aconteça o que está acontecendo no Caramel, é um escândalo mundial porque esta novela é visto em várias partes do mundo, S.R. e que seria bom você saber tudo o que se diz sobre você, sua família deve estar em choque, o que isso significa para você, conservador, hoje gostaríamos de saber o verdadeiro estado em que você se encontra, com tudo o que se diz sobre você, não se deve saber mais é uma vergonha do ser humano se tudo disto acima for verdade, ele precisa reencarnar num ser humano com muitos valores para não fazer tanto maluco às pessoas que realmente o amam, achava que faltava de madura mãe e o que estava crescendo parece que chegou a um e ficou estagnado, os anos passaram e ele estava preso como um adolescente sem sentimentos e muito menos em responsabilidade, visita urgente ao psiquiatra, S.R. deve ter amado muito a ele, para ter suportado tanto tempo, talvez sua falta de experiência, ele olhou para a pessoa errada, com boa aparência, S.R. e Khalil continuam sendo meus atores favoritos, ambos atuaram brilhantemente na série, mas se os Núrkula e Nazmi, ciumentos, maliciosos, gananciosos, invejaram e decidiram remover S.R. Mas Nazmi não tem imaginação e a dançarina se contraindo com sua voz estridente arruinou o série. Nanook não ela virou artista na Geórgia, mas ela gostou do alíl e o pai comprou a Nazmi com o dinheiro. Será que não tem serviço na Turquia que faça o que for preciso? Vai ser feito na TV conservadora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto